Vitória Histórica do Brasileiro Henrique Avancini na Copa do Mundo de XCO Sou Alexandre Almeida do canal POR6Bike Fique com os melhores momentos dessa grande conquista para o ciclismo brasileiro Se inscreva e parabéns para o campeão Henrique Avancini Se inscreva no canal POR6Bike Se inscreva no canal POR6Bike Se inscreva no canal POR6Bike Se inscreva no canal POR6Bike